Opa, aqui é o Marcelo Vieira, cirurgião oncológico, e eu vou reforçar aqui um tema que eu já havia falado anteriormente, que é sobre a metodologia da alta de 24 horas. A pergunta que não quer calar é o seguinte, a enfermagem está acostumada com a sua rotina? Sabe por quê? Eu recentemente fui fazer uma cirurgia num hospital bem conceituado, e após a cirurgia a minha rotina é que a paciente tenha debulação precoce, que ela tome banho no banheiro mesmo após a cirurgia, assim que ela se sentir bem confortável, que assim que ela começar a se alimentar e beber, ingerir líquidos, que suspensa a hidratação, que tire ela da cama, que ela se movimente em menos de 6 horas, e não necessariamente o fluxo da sua instituição é proporcional ao que você tem estudado, ao que você sabe, né? E eles não estão acostumados com isso, porque existem vários profissionais com várias rotinas diferentes. Então, eu cheguei ao quarto e pedi para que sacasse a soma da paciente, que ela fosse tomar banho no banheiro, ir sozinha, e que suspendesse a hidratação, e aquilo que eu já havia comentado, aquela visita pós-operatória, que é mais de uma visita no dia, duas a três visitas no dia, para que a gente otimize e consiga dar alta para a paciente. E o pessoal da equipe da enfermagem ficou bastante desconfortável, porque eles não estavam acostumados com isso, falaram que não era protocolo da instituição, mas eu pedi que fizesse, porque eu tenho essa prática e vejo os resultados, são bem superiores aos resultados do que a paciente fica acamada, do que a paciente postergar a ingestão de dieta, e o que aconteceu foi que em menos de 24 horas eu consegui dar alta para a paciente, e toda a equipe de suporte de enfermagem ficou observando e viu que não há problema quanto a isso, pelo contrário, o paciente eliminou gases mais rápido, evitou tromboembolismo pulmonar por causa da demulação precoce, assim que ela começou a se alimentar a gente suspendeu a hidratação, então evita o edema da paciente, o edema da alça. Então é importante sempre que você vai fazer um novo protocolo, ou vai seguir um protocolo em um hospital que você não é, não faz parte dele de rotina normalmente, se adequar à enfermagem, ou seja, passar as informações da sua rotina para a rotina de toda a enfermagem, sendo assim você vai conseguir otimizar e sistematizar a sua alta dentro de 24 horas.